Oi pescador de aventura, tudo bom? Tá buscando uma boa história pra contar, né? Uma daquelas que pouquíssima gente no mundo teve a possibilidade de viver. Então, a ilha de Robson Cruzoé, no Chile, é o destino perfeito pra isso. E eu tenho três vagas pra gente ir pra lá. E a gente vai entender nesse vídeo por que esse lugar é tão impressionante e tão procurado por pescadores do mundo inteiro. Primeira coisa, a gente vai olhar aqui o visual da ilha. Olha, só o primeiro impacto que ela tem pra nós já é impressionante. Ela é esse morro com picos extremamente altos. Os pontos mais altos aqui chegam a 500 metros. E muito afiados, montanhas íngremes. Um visual completamente exótico pra nós brasileiros. E aqui vão ter trilhas pra gente fazer com visuais sensacionais pra quem tiver afim. Tem mergulho com uma vida marinha espetacular e lógico. Peixe! 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 Muito peixe! E agora a gente vai entender por que isso aqui é tão rico pra pesca. Vamos fazer um passeio virtual aqui pelo Google Earth. Tá aqui o nosso planeta. Podemos ir pra qualquer lugar que a gente quiser. E onde a gente quer ir, tá aqui a América do Sul, Chile, Ilha de Robson. Cruzoé. Tá aqui, ó. Olha que interessante. Já tá escrito aqui que é um parque nacional. Parque Nacional Arquipélago Juan Fernandes. E a primeira coisa, o fato da gente ver aqui que é um parque nacional, é um lance interessante que é permitido pescar sim. Só que só com linhas, ó. Então, aqui é completamente proibido o uso de redes. Agora, geograficamente, aqui já tem uma coisa bem impressionante. Olha o mar como é que é. Aqui, Oceano Pacífico, que naturalmente é extremamente rico em peixes. Rico em vida marinha, porque ele é mais antigo do que o nosso Oceano Atlântico. Antes do Oceano Atlântico começar a se formar, o Pacífico já tinha vida abundante. Ele já era um mar pleno, saudável. E é enorme, né? Então, aqui tá, a vida marinha tá nadando de braçada. E nesse pedaço, a gente observa que ao redor é tudo mais ou menos plano e de repente, quando a gente chega no arquipélago de Robson Cruzoé, no arquipélago do Parque Nacional aqui, a gente percebe que tem uma cadeia de montanhas submersas. Isso aqui, a gente consegue medir aqui no Google Earth. Fazer uma medição, se a gente pegar daqui até aqui, são 300 quilômetros de montanhas submersas. E em alguns pontos, ela fica extremamente rasa, né? Onde, por exemplo, tá aqui. Um dos pontos mais altos tá aqui, que é a ilha de Robson Cruzoé, e o outro ponto que aflora é a ilha Alejandro Selkirk. Alejandro Selkirk é o marujo abandonado que viveu nesse arquipélago, viveu aqui. E foi ele que, ao que tudo indica, pela coincidência das histórias, foi ele que inspirou a história de Robson Cruzoé. Beleza. Aí, aqui ao redor, a gente percebe que existem muitos pontos mais altos, tá vendo? Por quê? É as montanhas, as montanhas vão subindo lá do fundo do oceano. Então, onde você tem essas pedras, tem espaço pra vida se fixar. E se você tem a pedra, você também precisa de luz pra que a vida surja. Como tá rasinho, pedra, luz, tudo aqui fica cheio de vida, cheio de vida. Passa o predador, observou que ali tem muito peixinho forrageiro, ele vai ficar por ali, porque ele tá num lugar distante de outros pontos de alimentação. E um dos peixes mais procurados por aqui é o olhete. Olhete, na verdade, quer ver? Vamos entrar no outro site aqui, o Fish Base. O olhete é um peixe de abrangência mundial. Tá vendo? Tudo isso aqui que tem vermelho, amarelo, é tudo área onde o olhete existe. Mas, por algum motivo, aqui na ilha de Robson-Cruzoé, nesse arquipélago, ele é muito presente e chega a tamanhos sensacionais. Aqui no Brasil ele é pego, só que normalmente menorzinho aí, sei lá, com 80 centímetros, com 50 centímetros. Lá na ilha de Robson-Cruzoé, ele aparece direto, você fazendo triplê, dublê, um monte de gente pescando junto. Ele aparece em tamanhos grandes, ele aparece aí com um metro e meio, um metro, 30 quilos. Então é um peixe muito forte e que responde a diversos tipos de isque. Você vai pescar ele lá no fundo, no gig vertical, você vai pescar ele na superfície, cara. Você imagina você com aqueles poppers grandes, pra trabalhar no mar. Pau! 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 E, de repente, uma batida de superfície de um peixe de 30 quilos. É pra satisfazer qualquer pescador. É pra deixar qualquer pescador pleno de alegria, de adrenalina o tempo todo. E não é só o olhete que aparece. Ele acabou virando o mais famoso. A gente tem vários outros peixes aqui. A gente tem, por exemplo, vamos ver aqui. A gente tem, por exemplo, aqui linguado. Linguado é um peixe que sai muito ali. Esses peixes que a gente vê que são nitidamente esses peixes de pedra, né? Ali tem muita pedra. Vai ser uma surpresa atrás da outra, pra tudo que a gente vai pescar por ali. E uma coisa muito legal da gente fazer esse passeio virtual é que dá pra gente ver aqui em 3D. Como se a gente estivesse chegando de avião. Imagina que tá chegando de avião. E falar em chegar de avião. Olha aqui onde é que tá a pista de pouso. Essa daqui é a pista de pouso. Olha que maluco. Tudo desértico em volta. Aí você tem aqui algumas casinhas. E daqui do aeroporto sai uma estradazinha. Vem até aqui neste pier. Paf! Aqui já começa uma aventura legal, hein? Nesse pier vai estar um barco te esperando. Você vai sair daqui. Eles vão te trazer por mar até o pequeno vilarejo que tem aqui. Aqui moram menos de mil pessoas. É um lugar extremamente restrito. Então, e as pessoas que vêm, vêm todas imbuídas do prazer da aventura. Do prazer de um turismo de altíssima qualidade. Do gosto pela pesca. E logicamente aqui existem pousadas preparadas pra gente ficar. E nós vamos ficar nas cabanhas Barão de Rolet. Nas cabanas Barão de Rolet. É um lugar extremamente charmoso, com serviço de primeira linha, culinária, de qualidade. E lá na ilha de Robson-Cruzoé, o prato principal sempre é a lagosta. Ali tem a pesca da lagosta em volta, a pesca comercial realmente. Até quem tiver curiosidade consegue acompanhar como ela é feita. E por isso sempre a lagosta vai ter um protagonismo ali na culinária regional. Um ambiente extremamente aconchegante. É simples, típico de uma área realmente com pouquíssimos moradores. Mas com classe, com um povo muito acolhedor. E depois de acordar com esse visual aqui, a gente vai para os barcos. E toda essa adrenalina é acompanhada de muita confiança e segurança. Porque quem opera essa pesca é a Brasil Travel Fishing. Uma operadora que trabalha em vários países da América Latina. No Chile também ela tem a pesca do salmão. Mais na área continental. No Brasil trabalha na Amazônia. Tem também operações no Panamá, na região de Boca Tica. Uma pescaria excelente. Costa Rica agora também. Todo esse know-how faz com que você não tenha outras preocupações. A não ser a fisgada e a fotografia. Você vai chegar em Santiago. Já vai ter um transfer te esperando para levar para um hotel que está incluso lá em Santiago. A gente vai pegar um avião no outro dia de manhã. Tudo certinho, já pronto para nos levar para a ilha de Robson Cruzoé. Vão nos levar até a pousada. Chegando lá, os barcos também já estão à nossa disposição. Com tudo o que é necessário para a nossa boa pescaria. A única coisa com que você precisa se preocupar é com as fisgadas e com as boas fotografias. Eu tenho três vagas para a gente ir para lá, para curtir toda essa aventura. O mundo inteiro olha para essa ilha com muita atenção. Por toda a aventura que ela guarda. Por toda a aventura que existe aqui. Entre em contato e garanta já a sua vaga. Dessa vez essa aventura é sua. Música 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 Música